Nesse vídeo eu vou compartilhar com todo mundo aí esse exercício que todos os Body Beauty, Memphis e que todo mundo pratica é o estomac vacuum. Ele fica o abdômen mais definido, ele fica mais forte, ele trabalha a parte interna do abdômen, o que a gente não faz com abdominal. Você vai estar sugando o ar todo para dentro, primeiro você vai ter que fazer o que? Jogar todo o ar que está dentro do seu pulmão para fora, você vai ter que jogar pelo nariz e pela boca também e depois puxar o abdômen para dentro, o umbigo. Toda parte abdominal vai entrar e com o tempo vai ficar mais ainda a sua costela. O que isso traz de bom? O seu abdômen fica mais definido, mais tonificado. Ele faz também crescer a caixa toráxica. Então é muito importante estar colocando todo o ar para fora. Precisa colocar todo o ar para fora, porque você tem que estar sem nenhum ar no pulmão para poder ficar assim, o abdômen. No começo você vai fazer, vai achar que não vai dar certo, mas com o tempo com certeza você vai começar a ver resultado. Começa mesmo a entrar toda essa região do abdômen para dentro e fica só aparecendo o tórax. Todos os músculos entram para a caixa toráxica. Então com o tempo você vai começar a ter o desenvolvimento dessa região. Essa prática faz a barriga ficar bem definida, faz também o tônus muscular ficar diferenciado nessa parte. Se você for prestar atenção em vídeo de bodybuilding, campeonato, Mr. Olympia, todo mundo sobe o tronco e dá uma entrada para o abdômen para dentro. Então eles já praticam isso já há muito tempo. O Arnold Fox Negra, sei lá, também já pratica isso já há séculos, porque ele já foi campeão desse Mr. Olympia há muito tempo atrás. Então se você quer competir, está formando um shape e não tem como pagar um personal trainer, não tem patrocinador, essa é uma boa dica aí que fica para você ver já depois de um tempo como o meu abdômen começou a entrar mesmo, todo. Eu estou fazendo algumas séries, uma série de 10, o máximo que eu conseguir fazer. Tem que ser em jejum, logo assim que você acorda, porque não pode ter nada no estômago, que você corre o risco de vomitar. Espero que você tenha gostado aí desse review. Se inscreve no canal, deixa seu comentário. Se você já pratica também, comenta aí qual foi o resultado que você teve. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.